Você sabia que pode ter desconto na sua conta de luz? Já ouviu falar na tarifa social de energia elétrica? Fique tranquilo, porque neste vídeo eu vou te contar tudo sobre esse benefício, que está disponível para diversas pessoas que precisam dele. Mas, infelizmente, acaba não sendo tão divulgado. Por isso, a maioria das pessoas desconhecem e nem sabem que podem ter direito a ele. Não conhecem as regras para conseguir esse desconto. Por isso, eu te garanto que vou contar tudo aqui no vídeo. Inclusive, para eu ter uma noção, fala aqui nos comentários se você conhecia esse benefício. O governo instituiu o programa Tarifa Social de Energia Elétrica, e eu te explico agora como ele funciona. A Tarifa Social de Energia Elétrica garante a isenção de algumas taxas. Entre elas estão a da CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, e a do Proinfa, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Os consumidores da subclasse residencial baixa renda são beneficiados com a isenção do custeio da CDE e do custeio do Proinfa. Além dessas isenções, no restante da tarifa residencial são aplicados os descontos, de modo cumulativo. Eu já vou falar sobre quem tem direito ao desconto. Mas antes, você pode estar se perguntando de onde vêm os recursos para custear os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica? Esse desconto é custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. A distribuidora é ressarcida na exata medida do benefício concedido. Além dos descontos da subclasse residencial baixa renda, os recursos da CDE têm outras finalidades tais como o custeio da universalização do serviço de energia elétrica no território nacional e o custeio dos dispêndios da Conta de Consumo de Combustíveis, a CCC. Anualmente, a ANEEL verifica o que deve ser custeado pela CDE e define as cotas que serão pagas pelas distribuidoras de energia elétrica e, consequentemente, repassadas às tarifas dos consumidores. Agora, vou te pedir para acompanhar com bastante atenção, porque vou falar sobre quem tem acesso a esse desconto. Para ter direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, deve ser atendido um dos seguintes requisitos. Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Hoje, esse valor é de R$ 706,00, além de idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência, que recebam o benefício de prestação continuada da Assistência Social e o BPC LOAS e família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenha portador de doença ou deficiência, física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla, cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico necessite do uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica. E como funciona esse desconto na prática? Como eu disse anteriormente, a tarifa social garante a isenção de algumas taxas da conta de luz, entre elas estão a CDE e a Proinfa. No restante da conta, são aplicados descontos cumulativos, conforme a quantidade de kW consumidos no mês. De 0 a 30 kW usados, o desconto é de 65%. De 31 a 100 kW usados, o desconto é de 40%. De 101 a 220 kW usados, o desconto é de 10%. A partir de 220 e 1 kW usados, não há desconto. Pessoal, desde janeiro de 2022, a tarifa social é concedida automaticamente. Para acessar o benefício, porém, os dados do CadÚnico devem estar atualizados. Não é necessário pedir o desconto à distribuidora de eletricidade. A fornecedora de energia é quem fica responsável por cruzar os dados de seus clientes com os beneficiários de programas federais e fazer o abatimento do valor da conta de luz. Agora, vou trazer um exemplo para você entender, na prática, como isso funciona. Se uma família consumiu 150 kW em um mês, o desconto é aplicado da seguinte maneira. O valor cobrado pelo consumo de até 30 kW terá desconto de 65%. O valor cobrado pelo consumo entre 31 e 100 kW terá desconto de 40%. O valor cobrado pelo consumo entre 100 e 150 kW terá desconto de 10%. Dessa forma, essa família que consumiu 150 kW por mês terá um desconto de 10%. Tenho direito, mas não recebo o desconto. O que fazer? Quem tem direito ao benefício, mas não recebe o desconto, provavelmente está com o CadÚnico desatualizado. Outro problema é com a titularidade da conta de luz. Ao se mudar para um endereço, a conta tem que estar no nome do beneficiário inscrito no CadÚnico. Caso contrário, a tarifa social não é aplicada. Para corrigir o problema, é preciso entrar em contato com a distribuidora de energia. Na maioria dos casos, a titularidade pode ser alterada no site da empresa. Se não for possível, é preciso entrar em contato por telefone ou presencialmente. Como atualizar o CadÚnico? Primeiro, confira se seus dados estão atualizados. Para isso, acesse o aplicativo do CadÚnico para smartphones ou o endereço cadúnico.cidadania.gov.br em um navegador no computador. Se os dados estiverem desatualizados, a correção precisa ser feita presencialmente. A atualização deve ser feita em postos de atendimento do CadÚnico ou nos CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social dos Municípios. Separe os documentos necessários para atualizar seu cadastro e leve-os a um posto de atendimento. No caso, é preciso levar comprovante de residência, conta de luz e documento de identificação. Pessoal, espero que vocês tenham direito a receber o desconto na conta de luz, porque poder pagar uma conta com desconto é muito importante. Gastar menos com uma despesa, sei que pode te ajudar bastante. Então, procure saber se você tem acesso a esse direito. E se ainda não recebe, corra atrás para receber. Se tiver ficado com dúvidas, deixe aqui nos comentários para a gente responder. Esse é o INSS Sem Segredo, o canal que ajuda você, idoso, aposentado e pensionista. Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo dessa novidade. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.